Música Estamos aqui no centro de eventos, mais especificamente no Expo Favela e agora a gente vai conhecer um pouco dos empreendedores que tem aqui dentro vamos ver os projetos deles e o que eles tem a oferecer Oi, tudo bom? Você pode contar um pouquinho mais do seu projeto pra gente? Sim, posso sim Sou o DJ Garan e a gente tem uma proposta de oferecer novas possibilidades de escuta pra galera surda, né? Pra comunidade surda Nós somos a PULS, é o nome do projeto Nós somos a primeira oficina sonora pra pessoas surdas no Brasil, proposta por um DJ A ideia surgiu um tempão atrás, quando eu fazia minha graduação em filosofia e eu fazia uma disciplina de língua brasileira de sinais e o professor amava a minha profissão só que o professor é uma pessoa surda Eu pensei, como é que uma pessoa surda se interessa tanto pela minha profissão? Só que isso me deu uma vontade de produzir uma balada pra pessoas surdas Essa foi a ideia inicial, só que eu percebi que seria um pouquinho mais complicado Então eu comecei uma pesquisa, descobri uma frequência específica que faz com que as pessoas surdas entendam a música entendam o ritmo da música Se fala muito em vibração, mas ela não é um fim, ela é apenas o começo Então eu comecei a produção musical, o projeto de caixa acústica pra essa música tocar bem na caixa e a pessoa surda conseguir entender o ritmo da música Então se eu colocar um forró, a pessoa surda vai conseguir dançar um forró Se eu tocar um funk, ela vai conseguir dançar um funk Maravilhoso, muito parabéns pela sua iniciativa e muito obrigada pela entrevista Bom galera, aqui tá cheio de coisa interessante Agora a gente vai conhecer um pouco mais de outros empreendedores Então vem aqui, Priscila, vem comigo Oi gente, tudo bem? Bom dia Vocês podem falar um pouquinho do projeto de vocês pra gente? Nós somos uma otimizadora de negócios de impacto na qual fazemos sessões de diagnóstica com essas empresas principalmente mulheres da classe C, D e E pra identificar o ponto-alvo dessa empresa e assim alavancar o negócio dela Perfeito! E você pode falar como esse negócio contribui realmente pra nossa comunidade e pra favela também, já que aqui é o evento Expor Favela? Nós ajudamos as mulheres periféricas na questão da autoestima, do empreendedorismo porque todas as mulheres podem crescer e se tornar mais empoderadas Muito interessante, muito obrigada pela entrevista Bom galera, é isso aí, aqui tá incrível, maravilhoso e vocês não podem perder a chance de vir conhecer Música 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 Música